Thor vive a sua vida de desilusões, ele nunca esqueceu a namorada que ele teve, deixou aqui na terra Nunca foi atrás dela também, ela se fodeu, agora ela tem câncer, ele nunca foi atrás Mas ele vive a sua vida de desilusões e pelo multiverso fazendo seus Escolher o que eu entendi a ser a melhor opção Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada Terra, na verdade, é redonda, porém é redonda Transformou agora o seu martelo potente na vassoura da bruxa do Chapolin, não é zoeira Eita porra do caralho, agora fodeu filha da puta Não é zoeira, a primeira bosta de cena com o Thor é ele dizendo parangarico tirimíruaro Pra porra do martelo virar a vassoura mágica dele Aí ele chega lá com o povo de alienígenas, o povo de alienígenas é o seguinte, você é o Thor Nós estamos sendo fodidos aqui pelo animal Bolsonaro O negócio aqui tá periclitante, eles tomaram o templo aqui dos alienígenas, vai nos salvar Aí o Thor não Aí o Thor vai lá ter aquela cena, ele abrindo espacate que nem o Jean-Claude Van Damme E aí presidente, bandido rachador tem que ir pra cadeia? Ô cara, vou me retirar daqui agora mesmo E aí mata a raça de animais do Bolsonaro Ao mesmo tempo que destrói o templo dos alienígenas Que engraçado Aparece aquela cena do Thor aqui, olha Eu consegui salvar o templo de vocês e o templo ali atrás é destruído O prêmio pro Thor são bodes que berram, cabritos que berram Pô, que piada, hein, que piada é legal